Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pro canal Que é como eu estudo dia a dia Todo dia assim eu tenho esse... Música Que tá saindo vídeo toda sexta E também se inscreve no canal Deixa muito, muito like Compartilha com todos os amigos Essa é a minha rotina de estudos Eu começo estudando de... Três horas e termino de cinco Gente, eu estudo de acordo Com as aulas que eu tive hoje Então hoje é sexta Então eu tive aula de ciências, matemática e geografia E hoje eu vou começar por ciências Gente, o que eu tô aprendendo em ciências É o sistema nervoso e endócrino E eu vou assistir um vídeo aula de resumo de tudo E vou anotar as coisas mais importantes que tiver, tá? É coisa de cérebro pra quem não sabe, né? Coisa de cérebro, essas coisas assim Funcionamento do corpo Vou assistir um vídeo aula e vou anotar tudo aqui E passar pro caderno normal Esse vídeo pode influenciar quem assim não gosta de estudar Que estuda pouco Pra você... Eu acho um jeito bom de estudar E nisso eu junto a tarefa de casa também, tá? Gente, eu tô aqui pesquisando pra assistir, olha Vou escolher aqui pra começar a assistir, tá? Que a partir do caos de milhares de correntes elétricas interagindo Produz nossa experiência de viver no mundo Eu assisti um vídeo aula Terminei já e copiei as coisas aqui mais importantes Isso aqui, ó E eu vou repassar pro caderno Mas antes disso eu vou ler Um pouco, né? Pra captar na cabeça, sabe? É... São quatro páginas rapidinho Vou ler E... Depois disso eu vou repassar E depois disso eu vou fazer essas duas tarefas aqui, ó Isso e isso Aí pronto Aí eu vou pra outra matéria Gente, olha Eu copiei, ó Isso aqui Mais outra parte aqui É... Falta um restinho É que o tempo tá passando muito rápido, gente Já é quatro e meia Tá passando muito rápido Agora eu vou fazer isso daqui, tá? Quando eu fizer eu já vou pra geografia, eu acho Gente, como eu terminei tudo Eu sempre troco de post-it Agora eu vou colocar isso aqui, ó Leio, página 180 a 187 Caderno de atividade Página 48 Pra próxima aula, quando tiver Eu vou fazer já isso aqui Isso daí, essa parte aqui, entendeu? Eu faço assim Gente, agora do geografia O que tem pra fazer hoje é isso aqui, ó Aí eu já vou começar lendo isso aqui Gente, eu terminei de ler Aí eu já preparei tudo, né? Fiz a atividade Caderno de atividade E esse daqui é pra próxima semana Gente, agora eu vou fazer matemática Que eu vou ler isso aqui Aplicação dos produtos notáveis da fatoração E fazer essa tarefa aqui E... Gente, tem coisas que eu não consegui fazer Porque meu irmão, quando ele chega Eu tenho que ajudar ele na tarefa de casa Eu faço tarefa de casa com ele E não tem como eu terminar estudar É 5 e 10 5 e 10 E como amanhã é sábado Eu não vou estar em casa É... Mata e mata Eu não consegui terminar tudo Fiz só alguma parte Eu ainda tenho que fazer a redação E ainda fazer uma coisinha de geografia Então, gente O vídeo vai ficando por aqui No Instagram AriciPessoa10 Tchau 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 Tchau